Eu tenho a imagem desse senhor de 61 anos de idade, deixa eu dividir com vocês. Presta atenção no que aconteceu com esse senhor. Ferimentos no rosto, pelo corpo, arranhões, batidas e hematomas espalhados pelo rosto e pelo corpo. O que é que aconteceu? É um senhor, ele trabalha como motorista de aplicativo, estava ali trabalhando, de repente surge ali um pedido de uma corrida. Opa, é tudo que o motorista de aplicativo quer, né? Ele olha, ele avalia, fala, poxa vida, vou começar já, né? Já pega e aceita a corrida, vai até o endereço, de repente ele pega os passageiros. Não era um só, não mais. De repente, esse senhor começa a ser agredido. Não só agredido, como ameaçado de morte, durante um assalto, na madrugada desta quarta-feira. Ele teve vários ferimentos pelo corpo. E eu já vou direto com a nossa repórter Lúdi Milosório, que traz informações pra gente. Ô Lúdi, que absurdo, né gente? Você chegou a conversar com esse idoso, você conversou com ele hoje à tarde? A informação é que os ladrões deu até aquele golpe, o tal do mata-leão? Foi sim, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Eu conversei agora há pouco com esse senhor de 61 anos, que trabalha como motorista de aplicativo. Ele, por enquanto, não quer gravar entrevista, porque está muito assustado com o que aconteceu, principalmente pela violência e pela ameaça feita por esses criminosos. Foi o seguinte, a polícia está investigando esse caso, o motorista de aplicativo passou por exame de corpo de delito, agora há pouco, no IML de Ribeirão Preto, nós estamos aqui na Delegacia de Investigações Gerais, que vai investigar esse caso. O carro dele foi encontrado também na tarde de hoje, na cidade de Cajuru. Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo em Ribeirão Preto, quando recebeu um chamado por volta das três horas da manhã. Era uma corrida de Serrana pra Ribeirão Preto. Ele levaria esses três homens pra Avenida Recife, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Então, ele fez o trajeto, foi até Serrana, pegou esses passageiros. E no caminho, mais precisamente na rua São Paulo, no bairro Campos Elísios, os criminosos anunciaram um assalto. Eram passageiros que se identificaram como criminosos assaltantes e apontando uma arma pra esse motorista de aplicativo que tem 61 anos, eles anunciaram roubo. Um deles deu um golpe conhecido como mata-leão, retirou a vítima ali da direção do veículo, o motorista de aplicativo foi colocado no banco traseiro, um dos criminosos assumiu a direção do veículo e ele ficou com os outros dois bandidos atrás. Eles pediram pra que ele fizesse uma transferência bancária. Por conta do horário e por conta do sistema de segurança, ele conseguiu fazer aí a transferência via fixe no valor de R$ 1.500. E como não conseguiu fazer mais, por conta do sistema de segurança, já era madrugada, os criminosos começaram a agredir esse motorista de aplicativo, um senhor trabalhando durante a madrugada, e ele foi violentamente agredido. A gente vê aí nas imagens que ele tem ferimentos, hematomas no olho, no rosto, tem um ferimento, um corte na cabeça, e outros ferimentos por várias partes do corpo, arranhões e hematomas nos braços, no pescoço. Então ele foi violentamente agredido. Então eles saíram da rua São Paulo, no bairro Campos Elisos, e começaram a seguir viagem. Eles andaram por toda a cidade, passaram por ruas e avenidas. A todo momento o motorista de aplicativo era violentamente agredido dentro do carro e ameaçado de morte. Eles queriam mais dinheiro. Ele tinha com ele, o Pagliani, 150 reais em dinheiro e conseguiu fazer essa transferência aí no valor de 1.500 reais. Ele não conseguia mais, e aí ele era agredido e ameaçado a todo momento. Os criminosos queriam dinheiro, pediam mais dinheiro e faziam ameaças. Ele foi levado até a rodovia Abrão Assede, perto de uma usina. Ali, novamente, ele foi agredido, novamente retirado do carro à força, e agredido novamente, as agressões continuaram ali no meio do canavial. E ele foi deixado ali, já logo depois das três horas da madrugada, porque essa corrida saiu por volta das três horas da madrugada. Eles chegaram até ali a rua São Paulo e depois voltaram com ele para a rodovia Abrão Assede. Ele foi deixado ali e muito ferido, a gente viu aí nas imagens, muito machucado. Ele conseguiu seguir o Pagliani caminhando, ele não sabia onde ele estava, era madrugada, estava muito machucado, praticamente desacordado, porque levou pancadas na cabeça. Ele conseguiu caminhar aí por cerca de 20 minutos e pediu ajuda na rodovia. A polícia foi até o local e ele foi levado para a delegacia, onde contou o que tinha acontecido, registrou o boletim de ocorrência. Isso já, o Pagliani, olha só, para você ter uma ideia, e o boletim de ocorrência foi registrado às cinco horas da manhã, nessa delegacia onde nós estamos, na Central de Polícia Judiciária. Então, ele conseguiu chegar na delegacia já por volta das cinco horas da manhã, quando registrou o boletim de ocorrência. Ele se recupera dos ferimentos em casa, a gente conversou com ele pela manhã, ainda muito abalado, muito machucado. E à tarde, já no começo da tarde de hoje, ele recebeu uma informação, a polícia entrou em contato com ele, porque ele fez, né, ele não tinha informações do carro, porque os criminosos fugiram. Com 150 reais em dinheiro, esse valor que foi feito aí, a transferência, e também o carro e o celular do motorista de aplicativo, tudo isso foi levado. Então, aí, no começo da tarde de hoje, ele recebeu a informação de que o carro teria sido abandonado, estava, foi encontrado abandonado, na cidade de Cajuru, ou seja, os criminosos pegaram o carro já em Serrana, vieram até Ribeirão Preto, informaram que iriam para a Avenida Recife, na Rua São Paulo, eles anunciaram o assalto e voltaram com ele para a rodovia Abrão Assédio, onde ele foi abandonado, foi deixado ali perto de uma usina. E aí, eles certamente seguiram viagem para Cajuru, e esse carro foi abandonado, foi deixado ali. Então, o Pagliani, o que acontece? A polícia investiga o caso, um sequestro relâmpago, porque eles passaram aí um certo tempo. O que eles, a intenção dos criminosos era levar, fazer essa transferência via Pix, é o que acontece geralmente com motoristas de aplicativo. A gente já registrou outros casos, já divulgou outros casos de assaltos semelhantes, onde os criminosos se passam por passageiros, fazem aí a corrida e, no meio do caminho, acabam anunciando o roubo e tentam aí fazer transferências bancárias. É uma forma mais fácil de conseguir dinheiro. Em alguns casos, até um pouco mais cedo, o motorista foi levado até a agência bancária para fazer ali, para retirar o dinheiro de um caixa eletrônico. Como era madrugada, eles conseguiram fazer a transferência aí no valor de R$ 1.500. Então, agora à tarde, o motorista de aplicativo foi com a esposa até a cidade de Cajuru. Lá ele reconheceu o veículo, passou pela delegacia de Cajuru, prestou o depoimento, foi ouvido pela polícia, o carro passou por perícia. A gente tem também aí imagens do veículo, do momento em que os policiais encontraram o carro em uma rua em Cajuru. Então, ele voltou para Ribeirão Preto agora no finalzinho da tarde, fez exame de corpo de delito e se recupera em casa, muito traumatizado e muito assustado com o que aconteceu. Você imagina, né, Opa Guilhane? Um senhor de 61 anos trabalhando, é um trabalhador de madrugada, conseguindo aí levar o pão para casa, né, a comida para casa. Já tem 61 anos, já é uma pessoa idosa, debilitada. E aí os criminosos fazem tudo isso, agridem, agem com violência. Já não bastasse o roubo, o idoso não tinha nada para reagir. Os criminosos estavam em três homens, fortes, armados. Não tinha necessidade de uma agressão tão violenta da forma que aconteceu. Então, esse motorista de aplicativo se recupera em casa e espera que a polícia identifique esses criminosos e prenda, né, esses homens para que eles respondam pelo crime que cometeram aí essa violência gratuita, né, contra esse idoso de 61 anos, esse motorista de aplicativo. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte, esses caras não têm pais, não têm avós, não respeitam as pessoas? E aí eu falo um negócio, né, gente? A gente fala, fala, fala e muita gente, né? É, bandido faz, olha o que acontece aí. Se o senhor tivesse pegado aí os caras e descido o pau neles, aí eu falo, não, não pode. Se tivesse pego um bandido, tivesse judiado o bandido, aí vem direitos humanos para todo lado, né? Não pode, não pode. E cadê agora o inverso? Quem que vai proteger esse senhor? São três indivíduos que vão lá, pegam um senhor que estava trabalhando na madrugada. Quem é que vai defender ele? Fala pra mim. Ninguém. Ou seja, a bandidagem está aí, ó, solta para cometer tudo de novo. Está certo isso? Não, não está certo não. Esses caras têm que ser pegos, gente. Olha o que eles fazem com as pessoas. Isso aí é um desrespeito, além do ser humano, como uma pessoa de idade, né? O que é isso, gente? Onde a gente vai parar?